Fala aí, coriga! Ó, já soltou uma xilapinha aqui, ó. Um pouquinho, ó. Cadê? Piaba também, eu vi uma piaba. Vamos ver se tem piaba também, né? Isso, as varas estão aqui, ó. E vão na captura. É uma comida aqui pra eles encostarem aqui, ó. Vamos ver se vem aí. E eu e o menino vamos entrar aí e fazer o peneirão de Rodrigo. Vai lá, ô. O peneirão de Rodrigo é com mais de um peixe, hein? Vem mesmo. Rapaz, tem mais muito, hein? É pra soltar na represa, xilapinha? Ô, coriga, aquele... E as gaiolas? Você enjoou das gaiolas? As gaiolas até hoje não consegui o peixe pra jogar nele. Ué, e esse daqui? Se jogar esse daqui... Nossa, tá gelada. Rapaz, mas tem tilapia aqui. Vamos ver o tamanho já. Tem quantos dias essas tilapinhas, hein? Rapaz, isso aqui deve ter uns... Vixi! Olha só! Olha só! Minha nossa! Olha só uma grandona. Vamos ver se vem piaba. Aqui tem um grandão, essas grandões aí dá para botar na gaiola, hein? rapaz você comprou alevinozinho como é que é? avelinos eles vão desolvando caraca, tá bem grandinha já, hein, Coringa olha tá filé, hein pega um aí, com que tamanho que você gosta de soltar na represa pega um aí pra me mostrar rapaz, tem que ser daqui pra cima aí é 30 dias 30 dias tá desse tamanho quando você pega desse tamanzinho, assim, com 30 dias daquele tamanho galera, ó aqui deve ter umas 10 mil, hein, estilápio, não tem não? tem, tem bastante com força, tá bonito, hein rapaz, eu tenho umas 2 mil aqui vai pegar, não tem como não rapaz, ficou sendo bonito aquela hora, hein olha, olha olha, pulando não dá a doida, rapaz tem estilápio demais aqui olha só não vem não, né tem força, estilápiozinho a vermelhinha não vem não vem não, vem não vem não, vem ali não vamos tirar uns riscos aí pra nós armar as varas pegar uns pra aí não pegar a piaba ali joga uma raçãozinha aí pra piaba aparecer eu tinha visto muita tilapa aí tilapa eu vi com força isso é piaba só que tá pouco piaba tem lá no Tiago tem trilhões aí não tem como não Zezinho quer tirar um pouco lá que tá atrapalhando ele rapaz, o cachoeirão tá lotado, hein não tá batendo vem pra pegar uma carpa aí, né carpando pelo menos 2kg pegou aí, pegou uma carazona traz aí cadê, cadê a carazona rapaz, bonita carai pegou umas piabinhas também, ó pegou logo uma sepa de uma cará tá doido vai usar disco não, né só tá, né não as piaba você é vendo esse tamanzinho, né piaba do sertão eita é top tilapão filme o que, ô, ô, Dés aí galera tilapão retado aqui galera varinha mais um tilapão aí, ó olha o tamanho, olha o tamanho olha o tamanho nossa grande mesmo, Rodrigo que irritada, menino tilapão aí, ó tem que tomar cuidado com essas tilapia que elas furam olha bruta, bruta mesmo vou tirar ela aqui vamos tirar na beira d'água aqui se ela cair, não machucar ela rapaz, tem tempo que eu não pego um pouco de tilapia, hein tem tempo pegando mais tucunaré pirarucu cachara pintado tucunaré azul eu pego uma tilapinha aí hoje, ó ó 700 gramas aí bonita, né girandona aí dá essa olha só que coisa linda tá gorda, bonita tá vendo tá vendo tá vendo ó menino grande, hein se alinava acho bom tirar, né mas já saiu pra lá roubou um cu caraca essa aí é maior, rodrigo essa aí é maior essa aí é maior você tá doido ao tamanho bravo, viu a tilapia é minha briga tira ela dentro d'água logo tira sua logo dentro d'água deixa eu brincar não não, que brincar o caramba aí ó aonde, rapaz, que essa tilapia é maior que a minha a bola que é de rodrigo e a sua é fêmea ainda a minha é macho eu só pego não é fêmea você só pega macho? hahaha você viu Deco? eu só vi aí ó aí linda mesmo e bonita mas a minha é maior bota ele falando aqui vamos soltar? rapaz, a chapa é bonita aqui, tá? bruta só tá pegando as grandes igual nós pegava lá, Deco é ai ó soltar igual um tucunaré ai garota se bate, vai isso minha vez agora, né agora vou jogar na água aqui que eu vou pegar solta, solta solta eita de grama o porra nossa essa é grande, hein iiii iiii tô aqui dando coro nem rodrigo eu botei no anzal dele hahaha rapaz chega de perto e aqui rodrigo olha aqui rodrigo olha aqui rodrigo rapaz caraca véi essa eu não vou tirar pra fazer filé não, essa eu não vou tirar vem cá ai que hahaha eu focou seu anzal mané agora só eu tenho anzal essa aqui não vou tirar pra fazer filé ele falou hahaha foi bom é mesmo não tinha pensado nisso não deu ruim galera levaram meu anzal aí ó vou pegar meus peixes o que que você falou? vou pegar meus peixes aqui tava aqui debaixo aqui que a gente tivesse mais aqui ganhava vou pegar meus peixes ai galera ó peixada dá um frito não dá? não be Maria hahaha deu uma peixada bonita hein lembrando que eu gosto de comer só as pequenas fritas é agora vou pegar o peixe de rodrigo ai o que ó o dele hahaha coitado passou uma vergonha danada hein eu? aham ai ó os tabaquezinhos rapaz esse aqui é gostoso menino esse aqui que é o top vamos pra essas peixadas aí vamos fritar pra nós comer ele debaixo ali ó ano novo hoje dia 1º de janeiro de 2000 e 22 aí vamos fazer uma farrazinha aí comer um peixinho frito aí com limão e tomate é top demais olha ó olha que você foi no canto dele tá vendo gente? é assim que ele faz ó olha que você não joga no seu canto também ué você não deixa pra economizar camarão pode ficar a vontade hahaha cadê? pegou um peixe aqui Rodrigo cadê? deixa eu ver hahaha você que pegou né? peguei não tá saindo não mais um que eu pego e eu sei nada hein hahaha rapaz é um peixe forte rapaz joga ele pra fora pra nós ver olha eu tô tentando Rodrigo você acha que é assim? hahaha vê de onde moço? ah tô falando peixinho pequeno pequeno? moço rapaz é um peixe pintado hein ué não é catfish caralho é um peixe caralho é um pintadão não é catfish não moço caraca velho olha top mesmo hein top de linha caramba tá bonito pintado hein cuidado hein cuidado é fofinho mostra ele profissionalmente aqui não ô coringa mostra ele mostra ele igual um tucunaré aqui é assim que mostra? é hahaha bonito demais moço pintadão tá bonito isso cresce demais não não detona olha luxo fofinho você gosta de pescar também? é bom galera mas não conseguiu pegar peixe vamos comer verdura vamos comer isso aqui hoje ó aí ó todo mundo com uma cara de fome da poxa ó minha mãe não tá aguentando mais nem ficar em pé coitado e o tio tá tentando pegar camarão pra nós comer é ruim hein é um cotô ó olha a peixada fora ali ainda tem outra ali ainda rapaz olha lá cadê o outro lá esse aqui vai ser um molho ah galinha também galinha galinha sabe ah soltou perdeu ali ó e aí vamos temperar isso aqui vamos temperar isso aqui pra gente poder fritar não por isso? tem que lavar a galera toda aí pronto pra comer peixe você tá feliz porque eu peguei muito peixe? não hahaha aí ó é que eu peguei moço? você não pega nada? aí ó trouxe o balde aí ó tem sal também sal? caramba se você casar o marido assim a festa é nossa não isso aqui é a mãe de Rodrigo ó hahaha 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 você sabe hahaha hahaha isso ali é meu tio ó tem duas horas que eu tô em perigo não tem nada não homem é ruim hahaha hahaha Rodrigo foi lavar o balde não faz nada mas tempera peixe aqui é no balde é porque é pouco peixe hã? pouco peixe não tá com sabor tá não tá não aqui ó mostra aí Coringa mostrando hahaha hahaha vou sopar as vazias aqui porque é muito vazia tira o balde na bacia olha coisa bonita ó aqui tá Coringa você que manda aqui você tá ligado né tá bom tanto assim bora eu deixo aqui ó você que manda no sal aí se tiver bom você fala aí você bota um pouco e mexe pô depois você coloca de novo faela esse daí tá bom rapaz hahaha faela esse daí ó ó ó olha só hahaha olha a peixada vou meter a mão aqui ó mas cuidado que tem espinho puro não não dá pra meter a mão não balança ele mesmo